Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Prima do Prima de Meu Pai. Neste vídeo trataremos da Prio, trarei uma informação sobre a produção dela. Antes disso faremos um estudo prévio da empresa. A primeira informação que eu trago para vocês é sobre a história dela. Deixa eu trazer aqui. O primeiro site que veremos é o site de relações com investidores, tá certo? Esse que você está vendo aí. Neste você tem informações sobre ESG, governança, né? Essa modinha agora, né gente? Governança, informações acionistas, fale com RI, você pode cadastrar seu e-mail e receber informações diretamente no seu e-mail, tá pessoal? Cotações e gráficos, kit investidor, muitas informações, últimas notícias. Isso aqui que a gente vai trazer para vocês neste vídeo, os dados operacionais de setembro de 2022, viu? Vou deixar, deixarei o link do comunicado na descrição do vídeo também. Deixa eu ver se eu trago a história dela para você. Ela começou com uma HRT Petróleo em 2009. Em 2010, a HRT Petróleo abriu capital na antiga Bovespa, hoje B3. Em janeiro de 2015, mudou o nome para PetroRio. E hoje, ela tem o nome de Prio, ok pessoal? Essa é a história resumida da Prio. Vamos ao site institucional dela. Esse aqui. Internet às vezes prega peças na gente, né gente? A gente não pode controlar tudo, o nosso canal não faz edição. Nosso canal, o nosso canal Raiz. Vamos lá. A Prio é uma das empresas que mais crescem, né? Na Bolsa, na B3. Deixa eu cancelar esse aqui para diminuir a carga do notebook. Vamos lá. O site oficial dela, institucional, tá vendo gente? Bonito site, né? Ó. Gerar valor para os acionistas e contribuir para o crescimento do país. É o desejo da Prio, né gente? Empresa muito interessante. Ela utiliza poços que não são viáveis para grandes empresas da área de petróleo e gás e os revitaliza. Com foco no investimento e na recuperação de ativos em produção, somos especializados na gestão eficiente de reservatórios e no redesenvolvimento de campos maduros. Acreditamos na condução dos negócios, com foco em segurança e cuidado com a saúde dos seus colaboradores. Procuramos oportunidades de investimentos que se enquadrem na estratégia da companhia. Ela tem seis pilares pessoal, seis bases. Redução de custos, eficiência operacional, crescimento, segurança, meio ambiente, saúde, pessoas, manutenção das taxas de flera. Ok, gente? Interessante, né? Vamos agora ao site da Bolsa, ver os dados dela. Vamos lá. Ela está no novo mercado, excelente indício de governança, né gente? Mais transparente e exigente segmento da Bolsa. Código de negociação P.R.O. 3 e o 3, tá? Só tem ON, todas as empresas do novo mercado só tem ON, gente, que é a do sócio majoritário. Dá mais segurança ao minoritário, né? Pessoas físicas, acionistas, 110.432, vieram o valor na empresa. Você vê valor? Coloca aí nos comentários. O free float é excelente, ou dá muita segurança para ser acionista minoritário, né? Para ser sócio minoritário, 67,96%. O mínimo é 30%, né? Conforme estudos. E aqui é um indício bom, ó gente. Essa empresa administra trilhões de dólares pelo mundo inteiro. Tem cinco por cento, ó. Não, é um bom indício. Viu o valor na empresa, né? Vamos lá. Os dados econômicos e financeiros são os dados contábeis. Veremos sobre a forma de gráfico aqui no site Fundamentos. Vamos lá? A internet hoje não está ajudando, né, gente? Mas venceremos. O preço da cotação é 32,01%. Desculpa, 32,01, 32,01 reais e um centavo. 7 de outubro de 2022. Tudo azul, gente, na cotação. 2017 para cá, ó. Um bom sinal. PL abaixo de 15. O que é o PL? O preço da ação é dividido pelo lucro por ação. O PL é o número de anos que se levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação através do recebimento do lucro gerado pela empresa, considerando que esses lucros permaneçam constantes. É o PVP 3,46. Abaixo de... Não acima, bem acima de 1, né? Você está pagando acima do valor patrimonial esse preço. Mas é normal de boas empresas, tá? Dividendo em dívida é zero. O crescimento da receita é 71,6% e cinco anos. Muito bom. Margem bruta é 62,5%. Boa. Margem de 56,9%. Boa. Margem líquida é 43,9%. Muito boa. Excelente, pessoal. O que vocês acham? ROE e ROE bons também, ó. Dívida controlada. 4,1 milhão de 8 bilhões e 171 milhões e 630 mil. Lucro nos últimos 12 meses. São os últimos três meses. Excelente, né, gente? O que vocês acharam? Ó o balanço patrimonial. Ativo crescente. Positivo. 2017 pra cá. Dívida controlada. Patrimônio líquido também. Crescente. Positivo. 2017 pra cá. Crescente líquido. Crescente. Margem muito boas. Ó o lucro. 2017, 16,17 pra cá. Lucro crescente, tá? Histórico de cotações. Ascendente 2017 pra cá. Vamos ao comunicado? Vamos lá. Deixarei o link na descrição do vídeo. São os dados operacionais de setembro de 2022. Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2022. A PetroRio S.A. Companhia, o Prio. Em linha com as melhores práticas de governança corporativa e transparência. Informa-se os dados operacionais preliminares e não auditados referentes somente de setembro. Aí tem os dados da produção diária, gente. Vendas de óleo. De janeiro a setembro. O campo de frade. Os campos dela, né? Cluster polvo mais TBMT. Manatim. Tá vendo? Produção diária, ó. Muito boa. Final de setembro bastante elevada, né? Atingiu o auge. E a venda de óleo. De janeiro a setembro também. Frade. Polvo mais TBMT. E o total. Tá, gente? Então, considerando os dados trimestrais, aumentou tanto a produção diária como aumentou as vendas do óleo. Eu vejo com... Aí tem essa informação. O poço MUP3A do campo de frade teve sua produção temporaneamente interrompida devido a uma falha no equipamento de completação e será reparado nos quartos trimestres. A produção do campo de manatim foi afetada por uma interrupção na produção em decorrência da redução da demanda de gás. Mesmo com isso, com esses dados, né? Essas informações, ela... Houve... Houve aumento da produção diária no terceiro trimestre em relação ao primeiro e segundo. E aumento das vendas também em relação ao primeiro e segundo. Considero positivos os dados. Se você deseja um imenso sucesso em seus investimentos e que você tenha a verdadeira felicidade em sua vida. E aí E aí E aí E aí